Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como um bronze que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente e tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta, é dom total, ainda que eu tenha vigor de profeta, e o dom da ciência, firmeza da fé. Ainda que eu possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta. O amor é paciente e tudo crê, é compassivo, não tem rancor. Tudo suporta, é dom total. Ainda que eu doe, meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder. Será como um sonho, será tudo em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente e tudo crê, é compassivo, não tem rancor. O amor é paciente e tudo crê, é compassivo, não tem rancor. Não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta, é dom total. Tudo suporta, é dom total. Tudo suporta, é dom total. Amém.